Buenas, pessoal! Aqui é o Marco Lang, do Estampa Web, e o Ramiro me convidou para gravar esse vídeo aqui para vocês para mostrar como fechar um arquivo redondinho para você enviar na plataforma deles e ter a camiseta com a melhor qualidade possível. Muito comum problemas de impressão que não estão relacionados à parte produtiva, à parte da máquina em si, e sim à parte do arquivo. É o que eu sempre digo, se você errar no começo, vai dar errado no final. Ou seja, não adianta você plantar uma semente de maçã e querer colher laranjas, ok? Então, cuidado com isso. Você sempre precisa ter o seu arquivo, meu, perfeito para que o pessoal da fábrica consiga fazer perfeito lá também por você, tá? Eu vou usar um exemplo aqui. Eu estou com o meu computador aqui do lado. A gente vai fazer juntos na tela no Illustrator, no Photoshop e no Core. Eu vou usar como exemplo, inclusive, essa estampa aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Estão vendo? Essa estampa aqui é uma estampa que a gente vende lá na nossa loja e que, cara, é uma estampa que é produzida pela fábrica da Montinque. Então, eu vou mostrar, tá? Cortando aqui para a tela. Vou mostrar para vocês como que faz. É o seguinte, ó. Aqui está a minha arte. Aqui é o arquivo, tá? Deixa eu até dar um zoom out aqui para vocês verem. É o arquivo que está a minha arte. Está uma bagunça, como vocês podem ver, tá? Eu vou agora transformar ela em uma arte para enviar lá para a Montinque. Como é que eu faço isso? No Illustrator primeiro, tá? Vou dar um Ctrl N aqui. Aí eu vou escolher aqui, ó. Em impressão. E vou pegar o tamanho A3, que é o tamanho máximo que eles conseguem imprimir atualmente. Dependendo do quanto você estiver assistindo esse vídeo, pode ser que isso mude, tá? Mas é só adaptar a nova realidade. Pontos, então, não use milímetros ou centímetros sempre. E aqui, ó, muito importante. Cores, não use CMYK, use RGB, ok? Cor RGB, tamanho A3, o máximo. E o efeito de rasterização, que é a resolução em si, 300 PPI ou 300 DPI, como algumas pessoas gostam de chamar. Não tem diferença nenhuma, tá? 300, ok? RGB 300 A3. Então, anota isso que em qualquer software que você for mexer, você vai usar essa receitinha de bolo, tá? Então, a gente vai clicar aqui em criar e tá pronta aqui a minha página, a minha folha, a minha prancheta, onde eu vou poder colar a minha arte. Deixa eu selecionar tudo aqui. Dá um Ctrl C e um Ctrl V aqui. Dentro desses tamanhos aqui, dentro dessas dimensões, eu posso fazer o que eu quiser, tá vendo? Tenho um certo limite. Depois eu vou mostrar pra vocês aqui como é bom deixar uma margenzinha pequena, não ocupar todo A3, tá? Cara, um centímetro tá bom em cada lado. Mas essa arte aqui, pra ilustrar, eu vou pegar e vou fazer ela com 20 centímetros de largura. Opa, deixa eu fechar o cadeado aqui. Vou colocar 20 centímetros, ou seja, 200 milímetros. E agora a gente vai exportar. Aqui entra algo chave, tá? Você fazer a exportação da forma correta. Você vai em arquivo, vai em exportar, aí exportar para telas. A primeira coisa que você sempre faz é escolher a pasta onde você quer gravar isso, tá? Eu vou colocar... Vou criar uma... Uma pasta chamada Montinque. E vou colocar aqui dentro, tá? Ele vai criar a subpasta depois também. Ó, eu tô com a subpasta marcada aqui, mas não tem galho nenhum. Eu gosto de organizar assim. Se você gosta de organizar diferente, não tem problema. Beleza, defini então a pasta. Ele vai criar pra mim uma subpasta. O que é importante? 300 ppi. O que vai estar provavelmente pra você aqui como padrão, se você nunca mudou? 1x, tá? Não faz isso. É 300 ppi. É só digitar que ele já vai detectar aqui. Já vai saber a sua intenção na hora de exportar esse arquivo. Formato png. PNG, muito importante, tá? E é o melhor formato atualmente pra você enviar o seu arquivo. E aqui, na engrenagenzinha, você vai clicar aqui pras configurações avançadas. Vai selecionar o png aqui. Não o png 8, tá? O png. E vai marcar aqui, ó. Em cor do fundo, vai colocar transparente. É importante isso aqui. Se você colocar branco e, por exemplo, a gente imprimir essa arte aqui, a impressora vai imprimir tudo que tiver branco aqui. Não é o que você quer na maioria das vezes. Então, você vai pegar e vai marcar transparente e vai colocar salvar as configurações. Depois disso, é só dar um exportar prancheta, que vai estar tudo ok. Tá aqui, ó. Prancheta. E tá na mão. Tá vendo? É bem simples, realmente, de fazer. Agora, então, deixa eu te mostrar um errinho, uma mensagem que pode dar lá no site da Montinq mesmo. Vou escolher o produto, tá? Escolher qualquer um aqui. Aí, eu vou em imagens. O que eu vou fazer? Eu vou subir lá essa arte que eu acabei de criar. Eu venho aqui. Aí, eu vou em Montinq. Aí, eu vou em 300 ppi, que é a arte que eu criei. E vou dar dois cliques pra carregar o prancheta 1. Você vai ver aqui que vai ser uma mensagem, ó. As medidas de impressão devem estar no tamanho real, com limites entre áreas de 10 por 15 centímetros, pra pequenas, e áreas de 2, 480, pra 3, 508, a 4, e 3, 508, 4, 960, pra 3. Nossa, que complicado. Quanta coisa, quanto numerozinho. Não é, tá, galera? Não se apeguem a isso. Por que eu fiz isso aqui? Pra mostrar pra vocês que teve uma mudança recente lá na Montinq e na validação dos arquivos. Não é que ele não vai deixar importar aqui. Ele vai, mas com esse errinho. O ideal é a gente não ter esse errinho. Como que funcionava antes? Antes, quando a gente enviava uma arte lá pra Montinq, a gente tinha que colocar ela na folha A3, qualquer um dos softwares que você fosse fazer, e a enviar também com o tamanho da prancheta. Agora, não. A gente, de preferência, envia só o tamanho da arte. Vou mostrar pra você como fazer isso agora mais, tá? Então, a gente vai voltar lá pro Illustrator, tá? Aqui eu tenho, então, a minha arte. O que eu vou fazer? Eu vou diminuir a prancheta pra que ela fique só do tamanho da minha arte. Diminuir ela aqui. Se você tem outra forma de diminuir prancheta, que você gosta de usar, por exemplo, por números aqui, fique bem à vontade, tá? Não tem mistério nenhum. Eu gosto de fazer assim, mas você faça como fica melhor pra você. Ok? Agora a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez antes, só que de uma forma que eu vou exportar só a prancheta do tamanho exato da minha arte. Não é bem exato, mas pode ter algumas bordinhas, tá? Aqui, vou exportar a prancheta e vai apertar se eu quero substituir, eu vou colocar aqui sim. Beleza? Vamos abrir pra ver se deu certo. Pode ver que já tem só a arte aqui. Não tem mais a parte branca da folha A3. Agora eu vou jogar pra lá de novo. Vamos lá. Clico aqui. Faço o upload. E vocês vão ver que essa imagem vai subir e vai já estar, meu, certinha já, sem o erro. Aqui não funcionou porque é o seguinte, o arquivo estava com o mesmo nome. A gente pega, então, e substitui. Vamos chamar isso aqui de prancheta 2. Beleza? Assim o navegador consegue identificar que é um arquivo diferente. Prancheta 2 e já está aqui. Está vendo? Foi feito o upload sem dar nenhuma mensagem de erro. Eu só clico em cima e já está pronto pra mim usar na minha camiseta, na minha caneca ou qualquer outro produto. Sempre que você tiver um erro e quiser apagar, é só você clicar no X aqui na sua biblioteca de imagens e apagar. Então, está feito, cara. Como você pode ver no Illustrator, é bem simples de fazer, assim como no Photoshop também é simples de fazer, assim como no Corel também é simples de fazer. É sempre essa mesma receitinha de bolo. O tamanho máximo é o A3, você tem que se basear, tá? Cores RGB, ponte de luz, então RGB. Resolução 300 dBis, tá? E fundo transparente. São essas coisas, basicamente, que a gente vai fazer pra ter arquivo, cara, em qualquer, em qualquer uma das plataformas, qualquer um dos softwares que você for fazer, vai ficar perfeito. Vai ficar como essa camiseta aqui que eu acabei de te mostrar, tá? Uma resolução incrível mesmo na impressão. Você não vai precisar se preocupar com isso. Uma coisa que não adianta, tá? Se essa resolução for baixa... Deixa eu abrir o Photoshop aqui pra mostrar pra vocês do que eu estou falando. Se for baixa a sua resolução, tá? Se for baixa a sua resolução da sua imagem e você simplesmente for lá e aumentar ela no Photoshop, não vai rolar. Não vai dar certo. Vai dar errado, tá? A resolução tem que ser boa. Se a sua arte é uma arte vetorial, perfeito. Você vai conseguir dimensionar ela pro tamanho que você quiser. Agora, se você tiver um bitmap, ou seja, uma arte que é uma imagem formada já por pixels, você pode ter grandes problemas com isso. Por quê? Porque você pode enviar pra lá, ter o seu arquivo original, na verdade, e enviar pra lá uma versão somente expandida dela, que vai dar problema de resolução. Vai dar problema. Deixa eu usar um exemplo bem bobinho e bem simples pra vocês aqui na tela. Eu tenho, então, essa mesma arte. Vamos usar a mesma arte, tá? Aí eu vou dar um print aqui. Aí eu vou selecionar ela só pra copiar, pra gente ter isso em imagem, não em vetor. Vou dar um ctrl-c, tá? Um exemplo bem bobinho, mas, cara, vai ajudar vocês a evitar muitos problemas. Como é que eu vou fazer no Photoshop? Mesmo esquema do Illustrator. Impressão. Aí eu vou selecionar o tamanho A3. Cadê você, A3? Aqui. Milímetros. 300 ppi's ou 300 dpi's. cores RGB, ok? Perfeito. Aqui a gente pode colocar o fundo como transparente, pode deixar em branco e depois apagar. Isso é com você. E dá o ok aqui. Aí o Photoshop já vai pegar, já vai criar essa minha prancheta aqui, esse meu canva, na verdade. Aí eu vou pegar e dar um ctrl-v aqui, pra ele colar aquele print que eu acabei de fazer. Tá vendo como ele é pequeno no centro da tela? Isso aqui deve ter o quê? Em torno de 7, 8 centímetros, se a gente fosse imprimir. O que a galera muitas vezes faz? Ah, não, mas eu quero com 20 centímetros. Mas fazem isso aqui, ó. Simplesmente vão no transformar, aumentam, ok? E exportam isso aqui, achando que vão ter um ótimo resultado. E na verdade, cara, vai dar uma grande merda de uma estampa. Mesma coisa que você não pode fazer, pegar uma estampa pequena, por exemplo, com baixíssima resolução. E aqui no software dá montinho que pegar e aumentar. Também vai dar confusão. Vai dar confusão? Com certeza. Você vai ter problema de resolução e vai acabar reclamando com a galera lá. E garanto que não é isso que você quer, ok? Beleza, então como seria a forma correta, a forma certa de fazer? Não tem mistério, como eu falei pra você antes. Você pega vetor, você não vai ter erro. Ou você cria imagens de alta resolução já desde o começo. Fotos, desenhos, qualquer coisa tem que ser de alta resolução, de 300 tpi desde o começo. Se você tem dificuldade em criar artes, quer se aprofundar em tudo isso aqui, em todos esses softwares que eu estou te mostrando, vem pro curso de design de estampas. Vou pedir pro pessoal da Montinque colocar um link aqui pra você conhecer um pouco mais sobre esse curso que, cara, vai levar você pra um próximo nível no design de estampas. Vou pedir pro pessoal deixar o link por aqui porque, meu, vai ser muito útil pra você. Então vamos lá, vamos pegar e vamos fazer da forma correta. Eu vou aqui no Illustrator mesmo, vou copiar. Tem muitas formas de a gente trazer algo do Illustrator pro Photoshop, mas aqui é, boa, uma forma mais rápida possível é essa aqui. Trago aqui também, vou deixar uns 20 centímetros aproximadamente. E tá feito, tá? Tenho o meu tamanho A3 aqui de folha com a arte em cima. E aí eu faço o mesmo procedimento. Eu recorto, pra gente não ter aquele errinho, lembra do errinho? Eu recorto mais ou menos no tamanho. Pode ser no tamanho exato, pode deixar uma margenzinha. Ok? Faço o meu Canva do tamanho certinho e tá pronto pra mim salvar. Como é que eu salvo? Vou aqui em salvar como. Seleciono o lugar onde eu quero salvar. Deixa eu ver se tá no lugar certo. Não é aqui. É aqui, junto com a outra, tá? E aqui a gente bota PNG. Deixa eu colocar aqui pra vocês, ó, PNG, tá? Beleza, PNG. Vou chamar esse aqui de PS, de Photoshop, pra gente conseguir diferenciar um do outro. Aí eu vou em salvar e ele vai salvar pra mim. Se abrir, dependendo da versão do Photoshop pra vocês, essa opção aqui deixa grande, tá? Deixa grande, não tem problema nenhum. Se você usar as dimensões certas, não vai ficar grande demais pra enviar lá pra Montique. Agora eu vou lá e vou testar. Vamos ver se isso aqui vai rolar sem me retornar nenhum erro. Subo o PS e já tá aqui, ó. Deixa eu tirar esse aqui e vou colocar um novo. Perfeito. Vai funcionar, vai dar certinho como teria dado antes, tá? Com a mesma versão que a gente fez lá no Illustrator. Mas, Lang, e no Inkscape como funciona? E como funciona no Affinity? Como funciona no Core? Cara, é da mesma forma. Não muda absolutamente nada. Lembra daquela regrinha que eu falei pra vocês? 300 DPI, PNG, cores RGB e fulano transparente. Você só precisa lembrar de quatro coisas pra ter uma arte perfeita. São só quatro coisas mesmo. Vou fazer rapidinho aqui no Corel pra mostrar pra vocês como que eu faria, tá? Vou abrir o Corel aqui. Aqui eu já colei, já copiei o vetor, tá vendo? Tá aqui, copiei lá do Illustrator mesmo. Vou colocar ele, vou colocar com 20 centímetros, um pouco menor. Os outros estão em torno de 25 centímetros. E aí como é que eu faço? Muito simples. Vou em arquivo. Exportar. Procuro a pasta. Vou colocar na mesma pasta que a gente já tá colocando as outras. Vou chamar de Corel. Vou colocar PNG aqui, tá? PNG, muito importante. E aqui, ó, não mostrar caixa de diálogo do filtro. Isso aqui você tem que deixar desmarcado, tá? Não marca isso aqui. Pelo menos não a primeira vez que você for exportar. Depois que você exportou um certo, depois pode marcar que daí vai fluir melhor o seu trabalho. Mas por enquanto deixa desmarcado. Aí você clica em exportar. Aí ele vai abrir a janela onde você vai poder conferir se tá tudo certo. Aqui você vai ver, ó. RGB, transparente, 300 DPI de resolução. Tá ok? É isso? Galera, é isso que eu falei pra vocês? É isso, né? Então é só a gente tocar a ficha. Dá ok e ele já salvou. Agora vamos voltar lá pro software da Montinque e vamos enviar o Corel. Aqui, deixa eu fechar aqui. Tá aqui o que a gente acabou de criar no Corel. Clico e tá feito aqui. Qualquer uma dessas versões que eu for enviar pros caras lá da Montinque vai ficar perfeita. Vai ficar perfeita a impressão. Foi exatamente isso que eu fiz aqui, que eu fiz pra exportar essa arte aqui, pra enviar lá pra Fábio. Exatamente isso. Como vocês podem ver, talvez pela resolução da câmera não vai dar pra ver tão bem, mas a resolução é perfeita. Não existe nenhum tipo de feed, tá? Feed são aquelas linhas brancas. Não existe isso. Não existe serrilhado, tá? Não existe nada disso. Não existe o fundo deslocado das cores. Também pode acontecer em peças pretas se você fizer errado. Então, se você fizer as coisas que eu te ensinei aqui, fizer certo, criar uma arte desde o começo certo, não tem mistério. Lembra aquilo que eu falei pra você antes. Se você plantar semente de maçã, não tem como você colher laranjas, ok? A árvore vai ser de maçã. O que eu quero dizer com isso? Se o começo do processo já estiver errado, você vai se enrolar e com certeza não vai ter o resultado depois que você pretende ir a ter, tá bom? Fica aqui mais uma vez o convite pra você conhecer o curso Design de Estampas, onde eu vou te ensinar tudo isso aqui e mais milhares de outras coisas relacionadas a você criar estampas exclusivas, tá? Daqui a pouco não é você que cria. Pega um sócio seu, compra pra ele, dá de presente pra algum familiar. Cara, o curso realmente é muito bom e vai te ajudar bastante no seu empreendimento de estampas, ok? Um abração e qualquer dúvida é só chamar.